Ontem foi o Dia Nacional da Conscientização das Mudanças Climáticas e as agricultoras paraibanas foram às ruas da cidade de Montadas no Agreste do Estado para denunciar os impactos negativos dos parques eólicos e das usinas solares. Foi a 14ª edição da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, um evento que, ano após ano, reforça a força da mulher paraibana também no campo. Com o mesmo tema de 2022, Borborema Agroecológica não é lugar de parque eólico. A 14ª edição da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia acontece no centro da cidade de Montadas. O movimento tem como objetivo denunciar a contradição na produção industrial da energia renovável, que muitas vezes, segundo essas mulheres, são tidas como limpa, mas que acabam adoecendo as famílias rurais. Há dois anos que aqui no território a gente estamos denunciando a forma que essas grandes indústrias da energia renovável, seja ela eólica e solar, vem invadindo o nosso território, acabando com a nossa vida, com o nosso patrimônio, com a nossa agricultura familiar e agroecologia, principalmente com a vida das mulheres. Queremos sim uma energia renovável, mas a gente quer uma energia descentralizada, familiar, que vem fortalecer a agricultura familiar, a vida das mulheres e o nosso projeto de agroecologia. Com faixas e cartazes empunhados, a mobilização buscou levar informação às famílias agricultoras. Música 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 Música